Ah, eu tô quebrado, dois. Seguinte, pô. Vamos já iniciar a fase de preparação pra Lambo, mano. Que é, apesar das visualizações do YouTube tá estranha, tá baixa, eu tô trabalhando, pô, né. Tô muito focado aí no meu trabalho, fazendo o meu, a Estrela Bet, nosso patrocinador, tá chegando junto. Pô, vou voltar com o canal da Mansão Ray, vou até reativar ele aqui agora. Excluíram o meu canal, não sei porquê, mano. Então, o que que tem seu banheiro, né, Rafaela? Tá com o coelho tupido, com o rabo. Deixa a minha orelha pra ele vingar, ele nunca vem. Aí não desce a água. Meu cabelo tá azul, né? Aí o choro fica todo azul. Olha esse face, o que que você fez comigo, cara? Ficou roxo. Ficou roxo a canela aqui, da lapada que você deu. Pra jutar a bola, eu chato a minha perda. Vamos vender a... Na realidade, a gente tem uma parceria muito grande lá com a Premier. Eu comprei essa L200 junto com a Velar. Nem lembro quando paguei, tá quitado a Velar. Preciso até ver a diferença aí do nosso carro novo. Hoje, graças a Deus, mano, o bom de você ter nome e parceria é isso, né? Tô com a Velar vendida. Vendeu a Velar, graças a Deus. Peguei um carro novo, blindado. Vamos lá com eles. Preciso ver a diferença, mas a L200 eu vou deixar lá pra vender. Só que vende dessa forma, eles já me pagam. E segunda-feira eu vou lá... Vou acertar tudo com eles lá, né? Ficou o dinheiro lá. E vamos ver isso aí, mano. Fala pra galera levar o carro. E... Vamos pra cima. E aí, imbu? E aí, o quê? Tô grudando a missão lá, né? Deixar o carrinho. Deixar L200, acabar toda a minha bichinha. Depois de um tempinho, vamos ver dele. Ele quer quatro macurinhas e um poico. Um poico gordo. Aqui, ó. Ele não tem, não. Ó o motor. De troca no carro? De troca? Eu tenho, eu disse... Ele disse que eu vendeu o carro, né? Eu disse. Eu disse, mano, tu quer trocar no macurinho? Um poico bem gordo. É! Nós sento do cacete. Aí não é poico, não. Põe com o barrom, velho. Ei, barrom, velho. E um passarinho, hein? Nós tamo indo lá na Premier, né? É. Tamo indo lá na Premier. Não, e o melhor de tudo, nós vamos botar de rua, velho. É, botar de rua, velho. Mas tá bom, antes, mas a gente não é bicicleta. Aí você vai ver lá o carrinho lá, você vai pegar, né? Que carro? Tem uns carros lá, uns carros lá. Ele mandou pegar um, foi? Não. Você não vai comprar um carro? É, só tem carros lá, viu? É, eu com um milhão de jantar, faz tanta botaria, tanta raparigagem, na maior fala, brincando assim, mas eu sou um cara investidor, você investe e também, entende? É isso. É isso. Oxe, tu é doido? Investe. Diferente, eu falo, eu falo, falo. Fala. É diferente de todas as pessoas que saem da mansão, não tá nem aí pra mansão, né? Ah. Começou aqui, né? Só isso mesmo que eu tenho que falar, só isso. Só isso, fala mais. Oxe, tem que falar mesmo. A ingratidão é a pior coisa que tem no mundo, é a ingratidão. Eu tô falando de mim, né? Cada um que faz o seu, né? O pessoal tem que entender que é assim, família. Quando nós dizemos essa questão, não é tipo, ah, eu saí, eu sou ingratido. Não, família, é você sair e dizer assim, caraca, a mansão fez parte da minha história, tá ligado? Mas muita gente sai e mete o pau, porra. Mete o pau, falando mal. Porra, foi de uma casa, cacete. A gente diz disso, família. Não quer sair, sai. Tem que buscar novos olhos mesmo. Quando você vê que já deu, tem que ir buscar mesmo. Mas sempre batendo o peito e dizer assim, mansão fez parte da minha história. Eu cheguei aqui sem nada, sem nada. Quem me dava de câncer no meu escândalo. Ele continua sem nada, assim, mas gente boa. Gente boa, sem nada, mas gente boa. Mas, na realidade, quando eu fui aqui, eu não tinha muita grana. Até porque eu tenho família também, né? Tenho filhos, mulher e tal. E eu tinha que estar mandando dinheiro pra lá. Aí eu ficava assim, de vez em quando, com fome, porque eu não tinha dinheiro pra me manter. Aí quem me mantinha era em boa aí, ó. Muitas vezes. Não só a minha, Imbu também. Posso falar, Imbu? Pode. Muitas vezes também, Imbu, mandava dinheiro pra minha família, tá ligado? Não mandava... Não vou dizer o valor, mas mandava dinheiro pra mim fazer feira lá. Eu sempre fui muito grato, tá ligado? A Imbu. Porque eu sei que o senhor presta sai me ajudar também. Sim. E o mundo gira, né? Então, tem muitas pessoas que desfrutam do nosso sucesso, do nosso talento, do que a gente tem, sem menos merecer. Nem merece estar junto, tá ligado? Quando você não tem mais aquilo, só os verdadeiros continuam. E aqueles lá do momentinho da balada... E o mês que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo, tô fazendo um ano na mansão, tudo na minha vida mudou. Pra só um ano mesmo, eu vou mandar tu ir embora, Matuto. Aumento arco, deixa... Tá quente do dia, assim. Fala. Tira tudo. Então, minha, chegando na Premiere, nós vamos gravar vídeo pra vocês, também mostrando os carros lá. E vamos ver que carro do Toguro vai pegar novamente, meus compadres. Obrigadão pelo carinho de sempre, tá junto com nós aí. Deixa aquele like, se inscreve também antes de tudo e compartilha. E o câmera da que tá ali por trás, que a mãe fez esse omba. Ele não vai dizer o nome. Tamo junto aí e acompanha. Quando chegar lá pra nós, fazer aquela resenha daquele jeito, bagunçar os carros tudinhos. Dá um prejuizimento de 100 mil conto lá hoje. Tamo junto. Muito velho. O Facebook, ele só grava na realidade, né? Ele é o oficial de Toguro. É o Tamor Amém. Tá quanto tempo, mano? Oito anos. Oito anos, velho. É tempo, viu, mano? Oito anos. É muito responsabilidade, né? É muito. Não, mas o mundo aí tem tempo pra ele, que ele não gosta de dar assim, de pegar no pesado. Ah, né? Só no botão, né? Só no botão. Só no botão. Ele é inteligente, inteligente. É, só no botão. Mas tamo junto, família, acompanha. Ei, outro cartãozinho dele é cheio, viu? Hum, ele recebeu o salário gordo. Tô dentro do assunto, filho. Tô dentro do assunto, já. É isso, é isso, é isso. Aí a gente mostra aí, ó. Hum? É? É um já. Cheguei a melhor vir buscar outro. Ixi. Ei, ei. É que não quer não, é o quê? É não é R8, é um Audi. Esse é o mais? Um dos mais? Esse aqui é um Jaguar. Então o gordo tem que pegar uma bicha dessa. Nossa. E cabe todo mundo dentro. Tá raposo. Aqui cabe todo. Joga um, ou não, aqui em cima, um matuto, bota bolando. Matuto. E aí, velho? É que eu tô de bolando. Ô, mas só tem matuto aqui dentro, né? Tem nem, pô. Obrigado pelo carinho também. Rapaz, que máquina, mano. Olha o botão dele lá atrás. Ih, que barra chave é, botão aqui. Na chave, eu acho. Como é que abre isso aí? Olha aqui o buraco. A gente tá fechado. Rapaz, já colocou aqui. Ei, ei, ei. Tu vai entrar? É, não vai entrar na rua, não. Ei, tu tá no pau, não pode. Carro da vaga. Ei. Olha aqui. Preciso. Olha aqui o motor dele, ó. V10, olha aqui esse motor. Que louco. É atrás ainda. E aí, fica do lado de fora o motor, né? Tá louco. Que nem carro de burro, pia. Ei. Ei, eu vou fazer um giro assim com as novinhas. E aí, novinhas, vamos dar uma volta ao desse do pé. Uma volta. Vai que eu vou, porque eu vou andando. Olha lá o outro aqui, arranha. O que que eu vou fazer aí, pô? Hã? Não sei o que não? É legal. Vai lá, pra aqui, velho. Pra colocar a bebida, ó. Olha. Olha, ó. O espinho. Laceu pra nós, pinha. Fiz aí pra nós mesmo. Pode botar aí, ó. O gelinho e a raica. Olha aqui, aí, ó. Rapaz. Olha aqui do caralho, viado. O carro é no rolê com um bicho desse, velho. Meu amigo. Rapaz. Se você ver a raiva aqui, não, sobe aqui, ó. Não, tá até de peidar, mano. Vai daqui, não dá, mãe. Olha, ó. Ei, agora aqui, tá de resposta. Não sei, não sei, não sei, não sei. O cheio é alto, né? Olha, tá de sombra. Olha aí, tem sombra. Olha aí, tem sombra. Ih, pariu. Tá ligada. Carro da fé, bitifício. Ei, não, tem que desfrutar mesmo. Mas tem que sonhar já é do começo, filho. Aí pode ligar. Aí pode ligar, dá um rumozinho. Vou ligar sem chave. A chave tá por aí, mano. Não sabe ligar o carro. É tecnologia. Não sei nada, ó. Primeiramente, um botãozinho pra frente aqui, ó. Acostumado os carros pra dar dúvida, né? Olha. Eita, meu. Que carro é esse, filho? Esse aqui é o carro, mano. Meu Deus do céu. É isso aqui. Não é não, velho? De você dizer assim, velho. Porra, mano. Eu tenho que trabalhar muito mesmo pra conquistar isso. É. Entendeu? Entendeu, filho, mano? Caralho, do caralho esse carro. Olha, esse carro. Esse aqui? Esse aqui? É um defende. Aqui é a casa de vocês. Tu é doido, Facebook. Rapaz, nada aqui. Eita, mexe no Facebook, olha. Será que liga? Fechado? É a bateria fraca. Você quer ligar aquela... Pode ligar isso, tá? Liga. Você tem que fechar a porta, tá? Coloca a chave. Ah, tem que fechar a chave. Você vai deixar os caras experimentarem aqui sem chave? Assim. Do dia que eu vi com a naranala, igual aquele verde ali. Ele tá com a chave? O verdão? É só pedir a chave. Cada carro da bomba quer isso? Olha aí, trouxe uma L200 que eles vão ter essa rua no Camaro. Se você quiser um carro, eu quero isso aqui. Esse é o Matuto, né? Nordeste. Essa Rame. É o Matuto besta. É o Matuto besta, que ela gosta. É o Rame. É o Rame. É o Matuto besta, que ela gosta do Norbex, aí tem carro, tem o Rame. Deixa eu te lascar, tem o Rame. Na moral, porra, olha pra mãe que nós ficamos perto desse carro, velho. Gigante, mano. Olha aí. Passa a subir. Passa a subir em cima dela. Não, tu pega o encassete e sabe sim, mano. Estamos vendo. Acho que ele tá fazendo aqui. Estamos vendo. O carro da bomba quer isso? Tu é, tu tá arrumado bem. Dá um beijo nela, porque... Matuto falou, eu já abri, já não compro mais, filho. Eu já aprendi. Compre, 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 compre. X4. Eu quero X4. Você passou o Bruno Cururu, né? O Cururu. Não, o que eu me apaixonei mesmo aqui foi esse, esse e o Verdão lá. Eu não. Eu sou o Maís, isso aqui, esse, é gosto, mano. Compre agora, Matuto, velho. Esse lá, eu pego um outro. Essa amarela. É agora, Matuto. Amarela. Esse ano, não. Amanhã, eu vou morrer e ver. Entra aí, aí entra, Matuto. Se sentir aí a pressão. Se avanhar, calma, vai ir. Faço dois anos aqui para limpar. Meu Deus do céu. Não. É, Matuto. Tem que fazer um especialista só para tu. Não, pode tomar café, Matuto. Não, é que eu posso estar gordo, torando o ar. Mas é o mais parinho do que esse carro. As negras costas aqui, liga assim, eu quero saber que eu sou gordura, eu quero saber que você é lindo. É lindo, que o carro que é lindo. Matuto, não sei. Matuto. Matuto, muito bom. Ei, não, sabe. Não é fácil nem com tu, Matuto. Não mudou nada. Eu vou até, eu vou até aqui. Mano, pode tomar. Mas sai daí, você mata tudo para lá. Não é tudo, velho. Vem ver se você não está de raiva. Vamos ir aqui na Premiere, na Premiere em Porto, não é isso? É. Tô certo? Não esquece não, tem quem vem direto para cá. E deixar aí um carinho imenso para essa galera maravilhosa. E compartilhado, você pega os carrinhos aqui. Mano, isso aqui como é? Poche. Poche, poche e poche. Mano, é tudo uma parte. Tudo poche. O Jaguar. O Jaguar. Carrão também, né? Carrão, né? Tu não vai comprar, Matuto? Pede lá a mulher para achar a Davi. A Davi, ela dá. Meu pai, já fala para o senhor, viu? Eu vim pegar uma aqui. Para impedir... Sempre alcança. Meu sonho era realizar a Raid. Matuto não está de pé mais não, comprou a Raid. Matuto. Arruma a dada da venda, arruma a dada da cadeira. É. Vai, Matuto. Eles dão. Só para dar uma ligadinha. Olha o peidador do Matuto. Está durinho. Matuto, dá aquelas bundas em frave. Claro. Estão usando essas bundas aí, senhor. Ai, que lasso. Bunda em frave, pode. Vai, Matuto. Vai, Matuto. Eu não digo nada, o cara vai deixar não, viado. Vai? É, vai. O cara vai deixar o negócio lá para andar aí. O cara está no telefone só para enganar. Olha aí. O que é aí, Bu? Bu? Oi, Bu. Olha aí, menina, que eu vou pegar a chave. Eu vou fechar um negócio com uma aqui. Tá? Beleza. Mas foi gel. Não foi gel, não? Não foi gel demais. Foi, só foi perguntar o valor mesmo. Isso. Mas na moral, não sei. Você tem um sonho de igual. Vai. Ai, eu não hesito pouco. Será? Hum, será. Do Ceará é nóis, o Pernambu. É. Do Ceará sou eu. Pede ali o cara. Pede lá, mano. Ele dá. Eu vou falar do jeito... Eu vou falar do jeito nós deixamos, se ele entende. A primeira vez, né? Oi, Matuto. Como é a do Carlinho? Tudo bom? Tudo bom? Como é que está? Tudo bom? Aí eu deixei esse carro aqui, foi? L200. Eu deixei o L200. L200? É. Aí... É... Aquele carro veio lá. Tu tem que achar o lado? Lá? Tem? Não tem que não sair, nem eu vou ligar lá, né? Não, esse carro acho que... Para ligar, não? Para fazer. Uh, só isso. A chave é boia. Olha lá, arrumou aí. A chave não está aqui, não é? Ih, né? Ei, burra, as forças, isso. Pela emenda. O carro não leva as forças. A chave, o carro não levou, é? Lona. Não, tem que pagar o meu não, eu também ia sair aqui, não tem ponto. Não ia adiantar, não, eu também ia sair. Não ia poder sair, não ia dar de cima dos outros. Eu não. Tem onde? Mas, obrigado. Tentei, né? Eu tentei. Só entrar aqui, realizei um sonho. É um a menos agora, agora o outro só é comprar. O dinheiro pra gente é ele. E a rádio, meu Deus. Hoje eu bato no pente, já entrei em um handhold, num Camaro, num bicha dessa, tipo, esse me sinto bom. É isso. É uma R8. É uma R8. Da Audi. Da Audi. Tá, foi da boa. Da Audi, né? Da Audi. Eles acham dos vídeos, será que não, né? Para mim, é isso. Quem gostou dos vídeos aí, deixa bastante like, nem seu Facebook. É isso. Se inscreve no canal aí, Caio de paraquedas, seja muito bem-vindo aí. Só fazer o dinheiro de carro, um mortadinho para a hora. Esse é o canal do UMI. É. O canal é do UMI. Deus abençoe todo mundo. Até a próxima, meus cumpades. E acompanha o doé aí. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.